Olá, eu me chamo Railana Silva, tenho 19 anos, sou acadêmica no curso de Estética e trabalho na Delegacia de Polícia Civil do meu município. Esse ano serei representante do Estado do Pará no Miss Mundo Brasil 2019, que ocorrerá em Bento Gonçalves, no Grande do Sul. Sempre sonhando em ser Miss, e agora esse sonho está se tornando realidade. Fico me honrada em representar o meu estado por tanto ano, e para o Miss Mundo Brasil quero mostrar o melhor da região norte. Sou de Taituba, interior do estado, que fica localizada em uma região muito promissora. Temos um enorme potencial turístico, principalmente nas suas belas praias do rio Tapajós. Espero vocês na final do Miss Brasil Mundo 2019 em Bento Gonçalves. Um grande beijo no coração de vocês!